Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês as retíficas GGS28 e GGS28L da Bosch. A retífica GGS28 é uma ferramenta compacta, ergonômica e versátil. Vem equipada com um motor robusto de 500 watts para aplicações de desbaste em metal. Possui carcaça do eixo isolada para agarre perfeito e para evitar aquecimento. Da mesma forma a retífica reta GGS28 também é equipada com um motor de 500 watts. Ela é uma ferramenta elétrica indicada para desbaste, correção e polimento de peças, objetos, materiais e componentes a fim de tornar a superfície mais reta ou exata e melhorar o acabamento. Esta ferramenta em especial completa ainda mais o trabalho com retificação por ser mais compacta, ergonômica e versátil, melhorando os resultados em inúmeros materiais. Além disso, seu motor de 500 watts, robusto e potente, permite um trabalho perfeito com metal, sem contar sua carcaça do eixo isolada, que proporciona um agarre perfeito e evita aquecimento da máquina. Esta retífica da Bosch, conta ainda com ventilação otimizada para um resfriamento total e aumento de vida útil, interruptor de dois estágios para utilização com apenas uma das mãos e segurança máxima. Ela vem com um sistema de arranque suave. A GGS-28 pesa 1 kg e a GGS-28L pesa 1,4 kg, o menor peso de sua categoria. Elas vêm ainda com pinça de 8 mm de diâmetro para diferentes tipos de pontas montadas.